Já vai vir lá, já vai vir lá, já vai vir lá Que não sabe sem nada, é verdade Que não me amarei, não me amarei Onde as minhas pensas Pense que cresces Que me faltam sem querer Eu sei Que nós somos sozinhos Talvez Deve Você Juntaram Eu sei Que nós somos sozinhos Eu sei